Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Gui, do Nutricionista E hoje eu vim falar especialmente com as mulheres Já tenho vídeos com esse tema aqui no canal Inclusive, se depois você quiser ir lá dar uma olhadinha Tenho dicas diferentes nos outros vídeos Mas como eu reparei que tem muitas mulheres assistindo, comentando Eu resolvi fazer um novo, atualizado, com mais dicas Depende da forma com que você conduz sua rotina de vida Sua alimentação, suplementação Você vai sofrer mais ou menos Bora lá, anota tudo que eu tenho pra te falar hoje Coloca em prática que você vai ver resultados em poucos meses Gente, antes de começar o vídeo, um recadinho pra vocês Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve Pra receber todas as novidades, dicas e conselhos E uma dica pra todos que já são inscritos Tá vendo esse sininho aqui? Quando você clica nele, vai aparecer opções aqui embaixo Você clica em opções pra selecionar que você quer receber todas as minhas notificações E não só notificações ocasionais Porque se você deixar ocasionais ou nenhuma Você nunca vai receber no seu celular ou no seu computador os meus vídeos Então, por favor, selecionem todos os vídeos Porque assim vocês conseguem acompanhar de pertinho todas as minhas dicas A primeira dica é uma coisa simples, gratuita, natural Que vai te ajudar muito com os sintomas Que é tomar um pouco de sol todos os dias Pelo menos uns 15 minutinhos Pode ser qualquer horário E é importante que você exponha um pouco o seu corpo Não pode ir tomar sol de calça e blusa Tem que usar uns shorts, uma regata, uma roupa mais curta Porque daí sua pele vai conseguir receber aquele sol E transformar em vitamina D Pra quem não sabe, uma das maiores fontes de vitamina D Da natureza, não é comida É o sol E se você começa a tomar sol todo dia E começa a aumentar a sua produção de vitamina D Você melhora o seu humor Melhora a nível de energia Reduz dores Reduz depressão Reduz irritação Seus ossos ficam mais fortes Seus hormônios funcionam melhor Então o sol não existe só pra iluminar nosso dia, não O sol tem muitas funções Claro, sem exagero Não é pra ficar torrando no sol Não é pra passar o dia inteiro no sol Mas vai fazer uma caminhadinha Vai levar o cachorro pra passear Ou senta do lado de fora da sua casa Ou do seu trabalho Um pouco pra ler um livro Pra ligar pra alguém Pra fazer alguma coisa E fica lá Pelo menos uns 15 minutinhos Vai te ajudar muito A segunda dica é Sobre os alimentos que aumentam os calores Então eu vou passar uma pequena lista De coisas que você tem que evitar E se possível até excluir Caso você sofra muito com os calores da menopausa Evite Qualquer coisa que tenha açúcar Não só aquele açúcar branco de mesa Pra adoçar o café ou o suco Não Açúcar mascavo Açúcar demerara Xarope de glicose Xarope de frutose Mel Açúcar light Qualquer tipo de açúcar Comece a ler rótulos Eles são obrigados a colocar todos os ingredientes Que aquele produto tem Empresas sérias Tem que ter a descrição completa Dos ingredientes E lá você vai conseguir detectar Se tem ou não açúcar Importante lembrar que açúcar Às vezes tem outros nomes Como maltodestrina Destrose Xarope Então fique ligado nisso também Outra coisa pra evitar E excluir Se possível É a cafeína Qualquer coisa que tenha cafeína Novamente Não é só café preto Ou chá que tenha um pouco de cafeína Não Qualquer tipo de suplemento Termogênico Pré-treino Que tenha cafeína Energético Chocolate Bate Tudo que tiver cafeína Vai acelerar seus batimentos cardíacos Vai dar um calor a mais Então se você já sofre com isso Você não quer mais calor Toma cuidado com tudo que tiver cafeína Álcool Evite e exclua o máximo possível E todos os alimentos apimentados Terceira dica Mantenha uma rotina de treinos intensos E se possível Sob acompanhamento Treino intenso Significa aquele tipo de exercício Que vai desafiar o seu corpo Vocês sabem que eu amo musculação Que eu sou super a favor Para todas as idades Para praticamente todas as situações Desde que acompanhado De um profissional Dependendo da pessoa Mas qualquer esporte é válido Algo que te dê prazer Que você goste de fazer Que você se senta bem Mas Só uma caminhadinha todo dia É um exercício a mais? É Mas não é um exercício intenso Não é algo que vai desafiar o seu corpo Mudar a sua produção hormonal O objetivo do treino intenso É causar muitas mudanças No seu metabolismo Na sua parte hormonal Na sua parte de fome E saciedade Do seu bem estar Então uma caminhadinha Ok Você pode manter a sua caminhada Caminhada é um exercício saudável Mas só isso é pouco Se você está começando agora Tudo bem Mas se você já tem Uma rotina de exercício Se você já está acostumado Você precisa evoluir Precisa desafiar o seu corpo Agora uma dica Para incluir na sua dieta Duas sementinhas Que vão te ajudar muito Na parte hormonal Também O objetivo É manter os seus hormônios Mais regulados Porque nessa fase A desregulação hormonal acontece E causa muitos sintomas Eu quero que você inclua Diariamente Em sua dieta Linhaça E gergelim Essas sementes São ricas em gorduras boas São ricas em minerais Como cálcio Por exemplo Cálcio é muito importante Nessa fase da vida da mulher Por conta dos ossos Não pense que é só leite Queijo Que tem cálcio Não As sementes As folhas verdes Eles tem Bastante cálcio também Você pode usar De uma a duas colheres De sopa De semente Ao dia Distribuído Ao longo das refeições Lembre-se Se você tem intestino preso Tem que aumentar A gestão de água Porque comer Muita semente E não tomar água De forma adequada Pode até prender o intestino Falando em intestino Uma coisa muito importante Para o bem-estar E para a saúde De qualquer pessoa Mas principalmente Na menopausa Cuide da sua saúde intestinal Consuma mais alimentos E suplementos Pré ou probióticos Pré bióticos São todos aqueles alimentos Ricos em fibras Porque as fibras Servem de alimento Para as bactérias boas Do intestino Que são os probióticos Probiótico Você pode usar Suplementação Ou você pode usar Na forma de kombucha Ou kefir É importante que todo dia Você consuma alimentos Ricos em fibra Existem milhares De alimentos Só colocar no google Alimentos ricos em fibras E adequar Os alimentos Para a sua dieta E consumir Pelo menos Uma vez ao dia Alguma fonte de probiótico Quando o seu intestino Está mais saudável Funcionando melhor Com alta população De bactérias boas O seu bem-estar melhora O seu lado emocional melhora Energia Disposição Você não se sente Tão inchada A barriga não fica Tão estufada Se você está querendo Emagrecer Na menopausa É mais fácil De emagrecer Quando o seu intestino Está mais saudável Mais uma dica Tome bastante água gelada Com limão Ao longo do dia Sempre indica Um copo de água Com limão espremido Logo pela manhã Assim que você acordar Você pode manter Esse copo Mas prepare uma garrafa Ao longo do dia Esprema Um outro limão Para um litro de água Por exemplo E vai tomando aos poucos Não é legal Tomar um monte de água De uma vez só O ideal é fracionar O limão limpa Refresca E desintoxica O seu corpo E aquela sensação De água gelada Com limão É muito legal Caso você sofra Com calores Mas é importante Nada de adoçar Essa água com limão Se você puder evitar Até adoçante Evite Porque excesso de adoçante Também não é legal Tome puro Tente acostumar O seu paladar No começo é ruim É estranho Depois você vai acostumando Com gosto E nem liga mais É uma coisa que vai Te trazer benefício E você vai aprender a gostar E por último Como eu sei que Muitas mulheres Têm dificuldade pra dormir Têm muita insônia Ou acordam muito à noite Por conta dos calores A dica que eu dou É usar calmantes naturais Ou chás calmantes Antes de dormir Aqui no canal Já tenho vídeos Sobre insônia Suplementos naturais Pra insônia Pra estresse Ansiedade Só procurar por aqui Que vocês acham Várias informações Suplementos manipulados E chazinhos Como por exemplo Valeriana Molungu Capomila Essas ervas São bem calmantes Então toma uma horinha Uma horinha e meia Antes do horário Que você pretende dormir Você já vai sentir um soninho E durante o dia Se você quiser usar Um pouquinho desse chá Caso você esteja Muito ansiosa Muito agitada Nervosa Use em quantidades menores Que se ficar usando muito Também vai dar muito sono Mas use em quantidades menores Pra acalmar um pouquinho Seus nervos Uma outra dica É chazinho de hortelã Gelado durante o dia Eu sempre faço isso Fervo as folhinhas de hortelã Deixo abafando E depois eu pego Aquele litro que eu fervi Despejo Numa garrafa de vidro Por exemplo Deixo na geladeira E vou tomando Ao longo do dia Assim como a água Com limão Aquele chazinho Gelado de hortelã Sem adoçante Sem nada É super refrescante Vai ajudar A acalmar os seus ânimos A limpar o seu corpo E todas as ervas O hortelã também Tem um leve efeito diurético Que tira um pouco Aquela sensação de inchaço Corpo pesado Perna pesada E tudo mais Espero que tenha gostado Das dicas de hoje Coloca tudo em prática Depois me conta Se você começar A fazer tudo certinho Coisa de um, dois meses Você já nota Algumas diferenças No seu bem estar E depois dá uma olhada Coloca aqui no Youtube Giovanna Guiro Menopausa Que eu tenho Alguns outros vídeos Pra você Um beijo Obrigada por assistir Deixa o like aqui pra mim Se você gostou A gente se fala em breve Tchau, tchau